MÚSICA Muito bem, muito bem, pessoal. Estamos entrando ao vivo a partir de agora aqui no nosso Facebook. Hoje nós iremos trazer para vocês aí todos os detalhes do primeiro dia do Festival da Cultura Popular realizado na cidade de Fortuna Maranhão. Estivemos por lá, né? Inclusive hoje estaremos lá novamente para trazer aí o segundo dia para vocês. Além das apresentações culturais, ontem teve aí Dorjival Dantas, mas teve também a final da Taça Cultural 2019, a entrega dos troféus. Tudo isso você vai acompanhar e, é claro, no finalzinho teve o showzaço aí de Dorjival Dantas. Então, para você que está acompanhando a nossa live neste momento, muito obrigado, uma ótima sexta-feira para todo mundo, um ótimo final de semana e, você quisendo alô, é só deixar aí nos comentários que daqui a pouco, no final da live, a gente manda aquele abraço todo especial para você. Cinco anos da loja André Variedades, venha comemorar com a gente. A loja André Variedades sempre ofereceu a melhor assistência técnica. Todos os tipos de capas para todos os modelos. Caixas de som portáteis pelo menor preço. Carregadores em geral para todos os celulares. Fones de ouvido, pendrive e muito mais. E, é claro, o melhor atendimento da região. E fique ligado, nas suas compras, a partir de vinte e cinco reais, você estará concorrendo a três celulares. Participe! Sorteio dia trinta e um de julho. Estamos localizados no centro de Colinas, próxima Câmara dos Vereadores. André Variedades, a loja mais completa da região. Você já está sabendo da maior promoção do Maranhão? As lojas eletrolacente estarão sorteando um caminhão de prêmios e dois carros zero quilômetro. Venha participar! Muito bem, gente. Já estamos de volta com vocês. Agora são exatamente quatro horas e doze minutos. Quatro horas e doze minutos. Muito obrigado por sua companhia. Bom, vamos começando aqui, trazendo para vocês, né? Já em algumas imagens, deixa eu trazer aqui do esporte. Ontem aconteceu a final da Taça Cultural 2019, que é o Campeonato Municipal de Fortuna. Inclusive, muita gente esteve marcando presença, torcendo pelo seu time durante esses dias. E tivemos a grande final entre Barro Preto e Santa Cruz. O time do Santa Cruz conseguiu ser campeão, ganhando de três a zero em cima do Barro Preto. Então, aí você pode observar já algumas imagens deste evento que foi realizado aí no período da tarde. As entregas das medalhas, a entrega dos troféus também. Teve uma entrega simbólica lá no campo e logo em seguida teve uma entrega no evento. Deixa eu ver se dá para botar aqui o áudio aqui para vocês aqui. É campeão! Aê! É campeão! Parabéns o pessoal do time do Santa Cruz, o grande campeão da Taça Cultural 2019, lá na cidade de Fortuna Maranhão. Agora eu vou trazer para vocês aqui, gente, já também, depois dos jogos aí, aconteceu as apresentações do primeiro dia do festival. E você acompanha aí alguns pedacinhos deste momento. Mais uma vez, agradecer o pessoal da organização aí, da nossa primeira apresentação. Aí são os meninos. Agora há pouco era a criançada demonstrando aí, mostrando a quem estava por lá. É uma homenagem da organização aos nomes, sobrenomes de famílias, de Fortuna, que são esses corações aí que estão em cima das barracas. Entrega dos troféus e a fala das autoridades. Aí, no caso, é o prefeito de Fortuna. Fortuna e a queima de fogos, né, que é o show pirotécnico que acontece antes do show Zasso, de Dojival Dantas. O Dojival Dantas, que, mais uma vez, fez um grande show na cidade de Fortuna Maranhão. E você vai acompanhar agora. Primeiramente, tem as entrevistas. Conversamos lá com algumas autoridades, conversamos com a população, muita gente lá de Santa Filomena, no qual eu quero mandar um abraço ao povo lá de Santa Filomena, que também esteve no primeiro dia, tá? E logo em seguida, tem Dojival Dantas pra você no primeiro dia do Festival de Fortuna. Enfim, começou o nosso festival, o 19º Festival da Cultura Popular, na cidade de Fortuna. Família e amigos da nossa maior fortuna. Hoje, começando muito bem com ele, Dojival Dantas, é a nossa primeira atração do festival. Logo em seguida, vai ter banda reprise. E olha, é sexta-feira, é a vez de Marcia Felipe, e no sábado, tem porrodas antigas com um cavalo de pau. Se você perdeu hoje, olha só o tanto de gente. Se você perdeu hoje, o primeiro dia, então não perca tempo e não perca os próximos dias. Você que está em casa, vem para o festival. Começou o festival, estamos aqui com o prefeito. Prefeito, hoje é o primeiro dia, o que você tem a dizer? Muita gente marcando presença, promete os outros dois dias. Pois é, nós estamos iniciando o festival, o 19º Festival de Cultura e Fortuna, com o Dojival Dantas e tem Marcia Felipe e Cavalo de pau. Mas Fortuna está aqui, de braços abertos, para receber todos vocês, todas as pessoas que gostam de brincar, que brincar com tranquilidade, que Fortuna é uma cidade que recebe todos os foliões. As pessoas que estão aqui, se podem brincar, estão aqui diversos saberes para receber. Fortuna é a cidade da região dos cocais. Estamos aqui para receber todos vocês. Muito obrigado pela prazer de todos vocês. Estamos aqui. Muito obrigado por tudo. Estamos aqui com o prefeito de Santa Filomena. Idan, recebeu o convite do prefeito aqui de Fortuna. O que você está achando aí do festival? Em primeiro lugar, quero parabenizar pela festa. A recepção que o povo de Fortuna nos deu. O povo de Fortuna é o povo ordeiro, o povo trabalhador e o povo que gosta de festa. E nada melhor comemorar essa festa ao lado de um grande administrador que sabe fazer festa, sabe administrar. E olha, eu vou dizer uma coisa. O Arlindo hoje é um prefeito admirado não só pelos Fortunenses, mas também pelo povo do estado, os prefeitos, a nossa famém. É um cara que tem mostrado, tem se desempenhado com um grande desempenho no seu município e no estado. É uma pessoa admirável por nós, prefeitos, por todos. Eu vi que no seu pronunciamento ali no palco, você também convidou ele para um evento lá na sua cidade. Aproveita e já faz a divulgação desse evento. Lógico, vamos fazer um evento dia 9 de novembro. Vai ser uma grande cavalgada com o show do Zezo, do Luiz Indira Alçuba. E vai ser uma festa que todos da região estão sendo convidados, porque vai ser uma festa que vai comemorar 23 anos de Santa Filomena. Então, é uma festa para todo o mundo de Santa Filomena e para toda a região. Olha, o pessoal de toda a região está aqui em Fortuna. Estamos aqui com o pessoal de Santa Filomena. Com o pessoal do nome? Ariston Bandeira. Eu queria parabenizar o prefeito, e não só o prefeito, como o povo de Fortuna, por essa linda festa, esse festejo. E dizer que o Fortuna está de parabéns pela forma como está conduzindo, com muita segurança, com muita tranquilidade. E que o povo de Fortuna eu já conheço, é um povo hospitaleiro. Oração para que se apaixone, Oração para que se apaixonar. Oração para que se apaixonar. Música Muito bem, é o Poeta dos Maldandas. Música 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 Que é aí o Forró das Antigas, tá? Então pode se preparar hoje, todo mundo descendo pra Cidade de Fortuna, toda a região. Tá todo mundo convidado pra curtir aí. Mais um grande evento hoje. Márcia Felipe. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal. O Rafael Silva, Marco Júnior, um abraço. Você é o cara, obrigado. Você também, meu amigo. Obrigado aí pela audiência. A Eusiane Araújo tá ligada com a gente lá em São Domingos. Obrigado pela audiência. O Carlos Eduardo, só vem, Márcia Felipe. Vamos lá, viu, Carlos Eduardo. Ele é lá do povoado Baixão Grande. Um alô também pra o pessoal da Vila Júnior Costa, do bairro DR. O Rafael, o Valnoan Almeida, tá ligado com a gente. Um abraço. E também o Neto Calvalcante, saudades do meu Maranhão. Tá matando a saudade aqui pelo nosso Facebook, também pelo nosso canal no YouTube. Um abraço, meu povo. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos trazendo aí todos os detalhes do segundo dia do Festival da Cultura Popular de Fortuna Maranhão. Hoje tem Márcia Felipe e a gente se encontra lá em Fortuna. Um abraço pra todos e até amanhã. Esse vídeo teve o oferecimento de Loja André Variedades, no Centro de Colinas, ao lado da Câmara dos Vereadores. Tudo em tecnologia pra você. Xodonto, a sua saúde bucal em primeiro lugar. Telefone 98182-1110. Laboratório Clínico Aliança. Todos os tipos de exames pra você. Venha nos visitar. Rua Dona Nise, Centro de Colinas. Prisma Telecom. Oferecendo internet via rádio, cabo e fibra ótica. Veja a disponibilidade no seu bairro para a instalação da fibra ótica. Que além de ser mais barata, é bem mais rápida. Loja Dinho Calçados, oferecendo o melhor pra você. Parcelamos tudo em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito e 8 vezes sem juros do carnê. Dinho Calçados, calçados da moda com preço e prazo fora da moda. Dinho Calçados, no Centro de Colinas. Vem pra cá, Marina Arquitetura Interiores. Um lugar onde a imaginação não tem fim. Ajudamos você a construir a sua casa ou empresa dos seus sonhos. Estaremos presentes, do alicerce ao acabamento. Faça o seu orçamento com a gente. Telefone 99 98422 6344. E agora em Colinas e Região, venha fazer a sua aposta no site de maior credibilidade de jogos esportivos. LF Sports. Acesse www.lfsports.net E em Primax, a maior e melhor gráfica da região. Em Primax, agora em novo endereço. Na Avenida Doutor Zano Brandão. Tchau. 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 Obrigado.